Olá galerinha, tudo beleza? Estou aqui com mais um vídeo do canal do Atleta Civil Ensenando e aprendendo a fazer pequeno reparo na sua casa Eu queria pedir aí já para você não se esquecer de se inscrever no canal aí Se inscreva aí embaixo, dá um joinha, ajuda aí na divulgação do canal Porque sem vocês, nós não somos nada E hoje estou aqui com a série mostrando como invernizar a sua porta Você está com as portas sentadas na sua casa, nos quartos, banheiros E você não está com o dinheiro suficiente de pagar um profissional, um pintor, poder pintar E hoje eu vou dar uma série ensinando como fazer isso Primeiro passo, eu estou com a porta aqui tirada Ela já está lixada já, mas só para mostrar para você Eu vou lixar de novo, vou dar uma leve explicação Você pega uma lixa, lixa fina, 120, 140 E você vai lixar ela Olha, ela, se você põe ela em pé, você vê que ela tem os poros em tudo Entendeu? Vai ficar Porque se você põe ela em pé, ela vai ficar A vontade de estar é bem horizontal Então, você nunca se lixe assim Entendeu? Nunca, jamais, está saindo Você tem que lixar sempre assim No sentido igual dos poros da porta Porque se você lixar assim, ela vai levantar Vai se ficar assim Então, quando você passar o selador, não vai conseguir tirar a suídeia dela Já está lixada Eu vou mostrar para vocês aí A vontade aqui hoje Vamos lá Toca à vontade Segura Primeira luz de medo Já lixenho aqui, já está lixada Só vai mostrar para vocês aí Eu não quero passar para você Valeu então, esse é o primeiro vídeo da série, realizando sua porta, até o próximo vídeo e deixe de joinha, tchau!